Música Governo aprova o projeto, o decreto-lei, regime especial, aprovisionamento, visita a Papa Francisco. Lhe Rússia reunião, Conselho Ministro, Quarta Ané, Governo aprova o projeto, o decreto-lei, Lhe Rússia, Ministro, Presidência e Conselho de Ministros, Agil Pereira, com o regime especial, aprovisionamento, visita a Papa Francisco, Médio Moura Leste. Diploma, o objetivo do assegurar procedimento especial, Lhe Rússia, Vigora, Contratação Pública, Rodialo, aquisição, bens móveis, aquisição, serviço, que a realização, contrata, obras públicas, nhan, nebeu a intenção, boa organização, programação, consensão, na implementação na atividade, no projeto, o Ciro, ou de garante segurança, na organização, e a visita refere. Antes nele, Rússia reunião, Conselho Ministro, Mós, Governo, delibera, ou de autoriza, despesa, tomantante, dólar, token, san lorres, sin rua, Rússia, fundo, contizência, ba comissão, alto nível institucional, ba visita a Papa Francisco, né? Além de nele, data fixo, boa visita a Santo Papa Francisco, Maiti Moura Leste, to horas nele, Monsenhor, se dauxima informação, Santina de Jesus, Adérito Ximenez, Gémen.